Tem como dar o pauso não? Não tem pausa, agora é só ser fio lá Primeiro eu vou crotar assim, tocar Você é algo assim Tudo pra mim Como eu sonhava Você, mais do que sei Mais que pensei Como eu esperava Sou feliz Agora, não é o mar Embora não Não sei porquê você se morou E quantas saudades eu senti E de tristezas vou me ver Aquele adeus não vai te dar Você mandou a minha vida Viver o meu e a minha história Chega a ter medo Você mandou a sua irmã E a sua irmã E a boca bate E a minha vida E o meu amor E eu Estava com a minha coração Eu corro, fujo dessa sombra E eu vou me encontrar Sonho em vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Você até em me mudar Eu não quero que não exista Um pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Se o mundo inteiro Pudar sorrir Tenho muito pra acordar Dizer que aprendi Que na vida A gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Quem sofre sempre Tem que procurar Pelo menos que na chão Razão para viver E na vida O motivo pra sonhar Eu sou novo, azul, azul, azul Todo o outro rir Todo o inferno chegar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera É primavera Te amo Te amo, meu amor Trago essa rosa Pai, meu amor Pai, meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Cai chuva Hoje o céu está tão lindo 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 Pai, meu amor Pai, meu amor Hoje o céu está tão lindo Pai, meu amor Cai chuva Hoje o céu está tão lindo Pai, meu amor Pai, meu amor Pai, meu amor Tô cansado já É só apertar o que aqui Pra parar essa porra, bicho Pode apertar qualquer coisa E o vermelhinho para